Vamos ao item de número 13, processo número 48500-00-1764-2013-31 Recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco, CHESF, em face do Auto de Infração nº 42 de 2014 Lavrado pela SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de descumprimento do cronograma de implantação das obras de construção das instalações correspondentes ao ICG lote C do leilão nº 1 de 2011 Relatou o diretor André Peptoni A Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, em 5 de junho de 2014, lavrou o Auto de Infração nº 42, com multa do Grupo 3, de R$ 1.831.000,00 contra a CHESF em razão de a concessionária ter descumprido o prazo definido no contrato de concessão nº 10 de 2011, que foi assinado em 13 de outubro de 2011 para a operação comercial das instalações correspondentes às obras de rede básica Então são obras referentes à rede básica e à ICG E essas duas obras, esse rol de obras que eu transcrevo a seguir, eles dizem respeito ao lote C do leilão nº 1 de 2011 Então, sobre as instalações de transmissão de rede básica, nós estamos tratando a linha de transmissão Paraíso-Lagoa Nova, em 230 KV, que tem 65 km Da subestação Ibiapina, 230 KV Essas obras são localizadas no estado do Ceará E sobre a questão da ICG, nós estamos tratando dos dois transformadores da subestação Lagoa Nova, localizada no Rio Grande do Norte Os dois transformadores também da subestação Ibiapina 2, localizada no Ceará, dentre outras Então o quadro I, ela transcreve a não conformidade em nenhum Foi descumprir o prazo de 13 de agosto de 2013 para entrar em operação dessas instalações Com uma multa de R$ 1.831.000 Em resignada, a Chesso interpôs recurso administrativo em 2 de julho de 2014 Questionando o mérito da autuação sustentando que não haveria o atraso apontado pela ANEL Caso fossem somados os prazos de 13 de agosto de 2013 Os períodos de licenciamento que a concessionária entende ser de 373 dias para a subestação Lagoa 2 174 dias para a linha de transmissão Lagoa 2 Paraíso 125 dias para a subestação Ibiapina e 125 dias para a linha de transmissão do seccionamento Peri-Sobral Em relação à dosimetria, a Chesso discordou dos percentuais atribuídos aos condicionantes de gravidades Danos para o usuário e abrangência da infração Sobre a gravidade, discordou dos fundamentos utilizados pela SFED Atribui 5% para esse condicionante Em razão do atraso não justificado de 85 dias E pelo risco a que ficou exposto o sistema elétrico Conforme informações obtidas na carta ONS 93 A qual informou que o atraso das obras Objeto contrato com sessão número 10-2011 Inviabiliza o escoamento de 567,4 MW de geração eólica E segundo a concessionária As circunstâncias de não haver o escoamento de 567,4 MW de geração eólica Não impõem qualquer risco ao Sistema Interligado Nacional Haja vista que essa energia seria gerada por outras fontes e escoada por outras linhas E os 5 parques eólicos do LFA 2010, a ela associados Estão com previsão de construção de suas obras para o final de novembro de 2015 E diante disso solicitou que fosse atribuído 0% a esse condicionante Quanto aos danos ao usuário A Chesf discordou do argumento de que os atrasos implicariam oneração dos consumidores cativos em 29 milhões Apenas entre os meses de setembro e dezembro de 2013 Quatro meses Sustentou que deveria ter sido considerada apenas dois meses e seis dias Para apuração de eventual oneração aos consumidores cativos E que a NEL não apresentou evidências concretas dessa suposta oneração Afirmou ainda ser impossível que a Chesf seja responsabilizada por qualquer oneração aos consumidores cativos Visto que ainda não há qualquer energia a ser escoada pelos parques associados ao LFA 2010 e ao LFA 2010 E as ICGs em comento E referente a abrangência Solicitou que fosse atribuído 0% em vez de 16,14% Considerado pela fiscalização Afirmando que esses empreendimentos tem por objetivo conectar a CGE ao Sistema Interligado Nacional Sendo assim não haveria qualquer repercussão em capitais do país Também não demonstrou a NEL qual seria o aludido impacto local Em segundo lugar Entende a Chesf que a NEL não explica como calculou o percentual de 16,14% A Chesf requer ainda que a análise do percentual apurado no cálculo da abrangência Seja considerado também os fatores e esclarecimentos prestados no item 13 e 14 da carta que encaminhou Quanto ao valor da penalidade A Chesf alugou que a base de cálculo jamais poderia ser estipulada Tomando como base toda a receita oferida pela Chesf Mas apenas pela concessionária de transmissão E com base em tais argumentos A Chesf solicitou a anulação da penalidade E a redução do valor da penalidade nos seguintes termos Aplicação do princípio da razoabilidade, proporcionalidade Resução do percentual correspondente à gravidade Aos danos para usuários e abrangência Diminuição da base de cálculo da pena Levando-se em consideração apenas receita do segmento de transmissão Ou a rápido empreendimento Tendo como limite estabelecido no contrato de concessão nº 10-2011 E em 25 de abril de 2013 A fiscalização da NEO em juízo de reconsideração Manteve a multa constante do alto de infração E remeteu os autos para a deliberação do colegiado Instada a se manifestar pela relatoria A Procuradoria Federal exarou o parecer 133 de 17 de março de 2015 E opinou pelo conhecimento e pelo provimento parcial do recurso da Chesf Para que fosse reduzido o percentual atribuído ao item Em danos para o usuário da dosimetria da multa É o relatório Procuradoria Procuradoria reitera o parecer 133 de 2015 Opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso Bom, o recurso ele é tempestivo Daí pode ser recebido E a atuação decorreu do descumprimento, senhores diretores Do prazo de 13 de agosto de 2013 Para entrar em operação das instalações do lote C do leilão nº 1-2011 Da ANEL Que viabilizaria o escoamento de energia eólica Entre essa data e 11 de novembro de 2013 Data do recebimento do termo de notificação que resultou em emissão do alto de infração Transcorreram 85 dias A concessionária argumentou que o prazo de 13 de agosto Ele fosse somado aos 373 dias Ou 174 dias Ou 125 dias Que não pode ser imputada a Chesf Como de sua responsabilidade E TCI um novos marcos para entrar em operação dessas instalações E a alegação da Chesf Ela entende-se que não deve ser acolhida Segundo a fiscalização da ANEL Os dias citados pela recorrente Se trata de períodos em que o processo de licenciamento Estava em análise no órgão ambiental Ou não estavam previstos no prazo do licenciamento do contrato E conforme descrito na exposição de motivos do alto de infração Nas obras que estavam mais atrasadas Esse período, 125 dias Foi inferior ao definido no contrato de concessão Para obtenção da licença Que era de 274 dias Ou seja, não deram causa a atraso na obra Ressalta-se o alto de infração Esse se restringiu ao atraso Entre o termo final para a conclusão das obras Previsto no contrato de concessão número 10 E a emissão do termo de notificação 85 dias Visando evitar que fosse punido atraso futuro Conquanto não considerado como relevante A emissão do alto de infração O atraso futuro já se mostrava bastante provável Visto que a concessionária já estimava A época ou início da operação das instalações Apenas em 30 de abril de 2014 O que segundo a fiscalização Implicava em atraso 161 dias Para a substação Lagoa 2 260 para a linha de transmissão Lagoa 2 para a ISO E 403 dias para a substação Ibiapina E para o seccionamento da linha de transmissão Piripiri Sobral 2 Para a substação Ibiapina 2 Assim conclui-se estar caracterizado o atraso Da entrada em operação das obras de rede básica E das instalações de transmissão de trecho exclusivo Das ICGs do lote licitado E entendemos que qualificou corretamente a fiscalização da ANEL A infração A Chester questionou a multa aplicada Em função de valores atribuídos aos critérios de cálculo Notadamente sua gravidade Dando ao usuário a abrangência Em relação a gravidade Não se pode admitir o argumento De que a circunstância de não haver o escoamento De 567 MHz De geração eólica Não impõe qualquer risco ao sistema interligado nacional Haja vista que essa energia seria gerada Por outras fontes escoadas Por outras linhas Ainda mais num momento onde não se tem água E a gente conta com a força dos ventos Não tem de onde retirar essa outra fonte São evidentes os prejuízos ao sistema interligado nacional Atrasos como o apontado no alto de infração 42-2014 Os cronogramas de implantação de empreendimentos São fixados para atender a necessidade do setor elétrico De acordo com o planejamento do setor Não podem ser descumpridos injustificadamente Sobre a pena de gerar gravame e insegurança no setor Ademais, a concessionária não pode se eximir De responsabilidades assumidas no contrato de concessão de transmissão Afirmando de forma genérica Que a energia não pode ser escoada Em razão de atraso nas instalações Sob sua responsabilidade Pode ser gerada escoada por outros agentes A CHESF também sustentou que Os cinco parques eólicos Do LFA de 2010 A ela associados Estão com previsão de conclusão de suas obras Para novembro de 2015 A esse respeito A concessionária não mencionou As usinas Calango 1 a 5 Que somam aptas É que estão aptas A gerar desde 1º de setembro de 2013 Que também dependem das instalações Do contrato de concessão número 10-2011 Para escoar sua energia E sobre o critério da abrangência A procuradoria afirmou Com o que se concorda Que os coeficientes aplicados Na dosimetria da multa São apenas o resultado Da apreciação das circunstâncias Elencadas no artigo 15 da 63 E que o peso que o administrador Confere a cada uma dessas condicionantes Referidas ao arquivo 15 Na aplicação da penalidade Situa-se dentro do seu poder discricionário E entende a procuradoria Que a área elencou os aspectos Que lhe levaram a fixar o item A abrangência da dosimetria da pena Em 16,14% Quais seja O fato de se tratar de um empreendimento Com impacto local Com repercussão em uma capital Se tivesse impacto regional ou nacional Certamente o percentual fixado Seria mais alto E dois Que a parcela da receita anual Permitida da RAP Corresponde aos modos Do empreendimento fiscalizado Que totalizam 8 milhões de reais Aproximadamente E dessa maneira Ao contrário do alegado Pela recorrente Os critérios de gravidade A abrangência utilizados Pela fiscalização da AMEL São isonômicos Proporcionais e razoáveis Não havendo razão Que indique a necessidade de reforma Quanto ao critério Dano ao usuário Acompanha-se o entendimento Da procuradoria A procuradoria aponta Que para fins de dosimetria Da pena O atraso considerado Pela fiscalização Foi de 85 dias Que conforme visto Compreende o período Entre o termo final Para a conclusão Das obras prevista no contrato Ou seja 13 de agosto de 2013 E a emissão do TN 6 de novembro de 2013 Assim sendo Não deveria ter sido Utilizado no item Danos aos usuários A oneração aos consumidores Referente aos meses de setembro A dezembro de 2013 29 milhões de reais Mas sim um valor correspondente Aos 85 dias de atraso E nessa linha Com base na oneração Considerada pela fiscalização O prejuízo correspondente Aos 85 dias de atraso Resulta em 21 milhões de reais Isso implica a alteração Do percentual considerado De 50% para 36% E a tabela 2 Apresenta a não conformidade Considerada no alto de infração Após essa alteração Então a gente A relatoria recepciona Essa manifestação da procuradoria O que transforma a multa Para 1 milhão 604 mil reais No que se refere ao argumento De que a multa Não deveria ter sido aplicada Considerando-se O faturamento anual Total da concessionária Essa é uma discussão aqui Recorrente Que toda vez A Chess alega o mesmo argumento E a gente Não acata Por suas razões Já bem pacificadas Tem a questão Do contrato de concessão E agora essa discussão Está sendo travada Na nova resolução 63 Que já está sendo estruturada Então senhores diretores A procuradoria Estou no parágrafo 36 A procuradoria acrescenta Que ao analisar o recurso Quanto ao alto de infração Número 39 Que a procuradoria acrescentou Que ao analisar o recurso Quanto ao alto de infração Número 39 Manifestou-se pelo parecer 841 No sentido de que As penalidades decorrentes De seu objeto Devem ser limitadas Pela receita anual permitida Então é aquela discussão Que eu já mencionava Tem o entendimento Da diretoria E consoante Com o sistema De gestão e transmissão Da ANEL O CIGET A rápida Chess É de 986 Milhões de reais E diante dos argumentos Já pacificados No colegiado Ela que deve ser considerada Para aplicação da penalidade Não a sua receita Da transmissão E a partir de tal análise Das considerações Apresentadas no processo 48.500.00.17.64.2013 Voto por conhecer o recurso Administrativo interposto Pela Chess Quanto ao alto de infração 42 Lavrado pela SFE Que aplicou a multa Pelo descumprimento Do cronograma de plantação Das obras Do lote cedo Leilão 1.2011 E no mérito Dá-lhe parcial provimento E alterar a multa Para 1.604.000 reais 1.604.000 reais 429.37 A ser recolhida Conforme a legislação vigente É o voto Em discussão Aqui André Só uma Não compreendi bem Essa sugestão Que você acata Da procuradoria Lá no item 28 Que tem transcrito O item 49 Não compreendi bem Quer dizer Você podia Ou você Certo A procuradoria Se o procurador Como veio o oriundo Do parecer Se o procurador Quisesse manifestar A superintendência Majorou a multa Considerando os danos Aos usuários Em relação A 29 milhões Que o atraso Teria causado Só que isso Não ficou demonstrado Nos autos A procuradoria Falou que teria Que ter uma redução Proporcional Aos dias de atraso Não em relação A questão De 29 milhões De reais Pelo fato De não ter ficado Vamos dizer Sustentado Demonstrado Essa majoração Ela tinha no fundamento O prejuízo De 29 milhões De reais Isso não ficou Demonstrado Nos autos A procuradoria Não identificou Esse prejuízo Esse prejuízo De 29 Portanto Não tendo Sustentação Para Motivação Para Para isso Agravado Você vai levar Em consideração Os danos Aos usuários Mas não Em relação Aos 29 milhões Entendi São os dias de atraso Sim Ou seja A conta é feita Por dias E não Por reais Ok Bem O O item 24 Eu acho que é digno De registro Aqui O diretor Retratou Aqui Uma Consideração Da CHESC Que de fato Não faz o menor sentido Ela tem uma obrigação Contratual De entregar Num prazo Contratado Essa alegação De que isso pode ser gerado Por outros agentes Não faz o menor sentido Ela tem que Cuidar da obrigação Dela Entregar Na data Contratada Aliás Esse tipo De comentário Realmente Sugere Uma das motivações E das razões De ter tanto Atrás de transmissão Se o agente Tiver esse tipo De raciocínio Está absolutamente Equivocado Eu acho que Tem que realmente Levar mais a sério As datas Que foram Contratadas Isso é produto De um edital De um contrato De concessão Todos nós sabemos O quanto Um atraso Em alguma obra Especialmente De transmissão Que serve para Escolar a energia elétrica Isso traz transtorno Para o sistema elétrico De modo geral Portanto Realmente Esse comentário Aqui É absolutamente Sem propósito Ok Então Em votação Com o relator Também voto Com o relator Também voto Com o relator Também voto Com o relator Proclama Que a diretora Decidiu Por conhecer Do recurso Administrativo Interposto Pela CHES Contra o Autoinflação 42 2014 Lavrado Pela SFE Que aplicou A multa Pelo descumprimento Dos crinogramas De implantação Das obras De construção Das relações Correspondentes A rede básica ICG Lótice do leilão 1-2011 E no mérito Dá-lhe parcial O provimento No sentido De alterar O valor Da multa Para 1.604.429,87 reais O próximo vídeo